Bota aquilo lá, mas aquilo ali não vai adquirir a mim mais de jeito nenhum. E se o Joaquim tava retado por aquilo, foi? Ah, mas aí é coisa que já passou, passou e... E mamãe às vezes fica retada quando falam de Jotinha? É, ela fica um pouco meio fechada, mas tô preparando pra cá ver. E na hora que o Jotinha tá retado, como é que o Jotinha fala? Fala pra esse público aí agora, vá. Olha, se começar a bagunçar aí, eu vou passar o rosto. Aquela lá que tem mulher solteira, tem mulher casada, tem gente de respeito, como foi aquela história? Conte aí. É verdade que o grupo de WhatsApp foi feito pra você interagir com respeito. Quando tem mulher casada, tem que cantar, tem sua mãe, tem seus filhos e... Agora conte como foi lá, conte direitinho, como conta lá no WhatsApp, quando você chegou arretado e falou, olha, vou acabar com isso aqui agora. Porém, eu disse que eu fiquei um pouco zangado mesmo, vou acabar com o grupo agora. E acabei, filho. Isso.